Senhoras e senhores, finalmente aconteceu. Sim, o hype de Hans Akemaev finalmente chegou num patamar quibeiro irracional. Porque como diabos, um cara com 3 anos e 5 meses de carreira pode ser favorito na proporção de 6 para 1 contra o atual número 2 do mundo até 77kg. Para ilustrar melhor, o Lobo abriu como favorito na proporção de 3 para 1 contra o chinês Li Gigliang. Vocês consideram Gilbert Durinho um serviço ainda mais fácil? Olha só essa base de comparação. O John Jones, campeão linear mais jovem da história do UFC e para muitos o maior de todos, foi favorito na proporção de 1.8 para 1 contra o Matt Hamill, sua quarta luta no Ultimate, e 2 para 1 na quinta contra o Brandon Vera. Detalhe, nenhum dos dois era top. O primeiro grande valor concorrente direto ao título que ele enfrentou foi o Ryan Bader. E de novo, John foi favorito na proporção de 2 para 1. A grande verdade aqui é que o Hans Akemaev é um tremendo ponto de interrogação. A gente escuta as histórias cabulosas vindas da academia. Ele de fato tratou os 4 caras que Dana White jogou na sua direção como meros amadores. Praticamente não foi tocado. Mas ser campeão da série B, mesmo que invicto e com a melhor campanha da história, e depois do ano seguinte ser campeão da série A, são coisas completamente diferentes. A diferença de nível entre o décimo terceiro do ranking para o segundo é muito grande. Ele pode ser o Renascimento, a segunda versão do John Jones, de repente até mais dominante e impressionante? Pode. Esse tipo de cara nasce uma vez a cada 30 anos, mas nasce. É fato, uma hora chega alguém que muda tudo, quebra paradigmas. Pode ser ele. Mas convenhamos, esse tipo de acontecimento é muito raro. Por outro lado, ter muito hype, bater na trave, não suprir as expectativas, é muito comum. O próprio Durinho lembrou em entrevista ao canal Anatomy of a Fighter aqui no YouTube, que ele já esteve nessa exata mesma posição. Num certo ponto, ele era 10-0 no MMA, com 8 interrupções no primeiro round, uma no terceiro, apenas uma vitória por decisão, e foi frustrado pelo experiente Rashid Magomedov, que tinha o dobro de lutas profissionais e já havia perdido, caído e levantado. Essa confiança do garotão invicto funciona como uma faca de dois gumes, porque também pode te cegar, não deixar enxergar certos cenários, pensar que pode dar errado e que um plano B é necessário. Tanto que o maior campeão que essa categoria já teve era muito transparente com as emoções, admitia que tinha medo, sofreia de muita ansiedade, depressão, se preparava para todos os cenários e ia sempre pelo caminho de menor resistência, porque nunca subestimava os adversários. Quem acompanha o esporte há mais tempo vai lembrar que o Melvin Guilar pintou como o Mike Tyson do peso leve, que o Mike Perry era a próxima grande coisa entre os meio-médios e por aí vai. Meu ponto é que não dá pra cravar que o Hansat Kimaev é o escolhido e nem que vai flopar. Hoje mais cedo, o Carrano compartilhou comigo uma sessão de perguntas e respostas que rolou há quatro anos na Nova Zelândia. E naquela época, o nome do Hansat já apavorava, já circulava forte nos bastidores. Tanto que o Brian Stan, ex-lutador e comentarista, disse que gostaria muito de vê-lo no Ultimate. Se for maniqueísta aqui, ou tudo ou nada, chutaria que Hansat está mais pro Neo da Matrix. Mas nesses momentos é melhor ser prudente ao invés de apostar tubos de dinheiro nele contra um cara mais experiente, que já caiu, já perdeu e já levantou, e tem uma visão mais abrangente da situação. Vejam bem, MMA é um jogo altamente psicológico, e por mais que a confiança inabalável do Hansat seja contagiosa, como diz o Darren Till, ele não é super-herói da Marvel. Ele pode falar à vontade que vai matar todo mundo, vai virar o primeiro triplo-campeão, e que nem considera o jogadorinho um desafio legítimo. Mas quando tá ali sozinhão, deitado no quarto, vocês acham que não vem na cabeça aquela dúvida, aquele pensamento, e se eu cair naquele cruzado de esquerda, e se eu der mole na entrada de queda, e deixar o pescoço pra guilhotina? Como Kanye West diz na música All Falls Down, pessoas no topo têm autoestima mais baixa. Porque muitas vezes a obsessão pelo trabalho, o comportamento que comprovadamente gera resultados, nasce exatamente da insegurança. Daquele medo de se sentir inadequado, de querer mudar uma realidade que vive principalmente dentro da própria cabeça. Esqueçam a cara de mal e as histórias de academia. Na ponta do lápis, é um rapaz de apenas 27 anos, com 3 anos de experiência e 10 lutas profissionais. Esse é o maior palco, a maior luta da carreira, e sim, todo esse hype é sinônimo de expectativa e pressão. E se vocês acham que esse cidadão não tá extremamente nervoso, ansioso e tenso, vocês estão simplesmente desconsiderando a natureza humana. Essa confiança toda, que creio ser legítima, dá pro subconsciente a informação de que perder não é uma opção, ele precisa ganhar de qualquer jeito. E das duas, uma, ou isso chega à superfície e vira tanta ansiedade, tanto medo de desapontar, que pode levá-lo à emoção e ao erro dentro do octógono, ou ele de fato perdeu o contato com a realidade e acha que é o super-homem, é invencível. E essa soberba pode levá-lo a outro tipo de erro, o da negligência, o do conforto. Por exemplo, achar que vai vencer de qualquer jeito ou impor a vontade em qualquer momento. Numa dessas, perde o pé, leva a guilhotina, tem o braço esticado. Não me entendam errado, eu sou o primeiro a dar a mão a palmatória aqui, o Hanset é de verdade, mas também é ser humano, tem medo e dúvidas como todos nós. É por isso que o Durinho, um veterano que tá no auge e já esteve em luta maior, não pode ser zebra na proporção de 6 pra 1 contra ele. Ainda que o brasileiro seja tirado pra amador no sábado pelo próximo Michael Jordan do MMA, hoje, na semana da luta, essa desproporção não faz sentido. Então confesso que fiquei surpreso quando abri a caixa de comentários para os membros do canal participarem do podcast hoje e vi que ali 70 ou 80% tá achando que o Hanset vai matar o Durinho no UFC 273. Queria saber a opinião de vocês, vocês também estão achando que o lobo vai devorar o brasileiro, que é essa barbada toda, ou vem uma luta bem mais equilibrada com chances para os dois lados se darem bem e saírem grandes, né? Como eu tô vendo mais ou menos. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, é a nossa forma de reciprocidade que você pode ajudar bastante o canal sem pagar nada e se quiser nos ajudar mais, claro, você tá concorrendo a 5 camisas do 6º round, participa do nosso conteúdo, tem acesso a material exclusivo. Nessa quinta-feira, 8h30 da noite, tem a live dos membros, então membros já anotem aí na agenda e é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Hoje mais cedo, eu, André e o Carrano gravamos o podcast do 6º round. Fizemos toda uma prévia pra esse mesmo UFC 273, que tem duas lutas valendo o cinturão, então tá bem legal o podcast, é só clicar aqui do lado ou nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.